O cara tava totalmente aberto ao Picoca trazer os questionamentos pra plataforma, ele não trouxe nada. Ele ficou falando de amor ali, da essência, da Twitch, do Nordeste 2, que ele mora. Bom gente, hoje a gente vai conversar com ele mesmo, o Matheus Tavares, mais conhecido como Picoca, que é aí um dos líderes da União dos Streamers, que é um movimento que traz justamente o debate pra cima, quer conversar diretamente com a Twitch, principalmente a Twitch gringa. O que a gente quer é diálogo, transparência. Eu gosto muito da Twitch, não é à toa porque eu voltei pra cá, né? Então eu tô aqui pra ajudar a Twitch também, se ela quiser me ajudar, sabe? Deixa eu colocar um pouco de contexto aqui nas palavras do Picoca, pra quem tá chegando agora na nossa live, fazemos esse programa semanalmente, e duas semanas atrás recebemos aqui como convidado o Phil Chavez, que é o porta-voz, representante da plataforma Twitch no Brasil. Eu senti que a Twitch deu uma apunhalada, vamos dizer assim, nas minhas costas, nas costas da comunidade, como foi uma mudança drástica, muito drástica. Parece que faltou estudos, por isso o tópico da transparência, né? Então, eu sozinho não podia fazer nada. Eu podia muito bem sair da internet e continuar trabalhando como autônomo, né? E aí, por isso que veio a União, né? Surgiu muito da coragem, né? Quando se fala de coragem, vem do coração. Então, eu disse, cara, vou criar o sindicato, sabe? Foi feito com uma forma, vamos dizer assim, agressiva de marketing, e eu acho que foi uma questão de revolta minha mesmo, eu fiquei bem abalado e disse bem assim, vou criar, sabe? Aquela coisa impulsiva de menino novo, moleque, sabe? O nome do sindicato vem dessa brincadeira, né? Vem desse meme, e eu não sabia da dimensão do nome. Mas existem problemas mais profundos nessa discussão toda, porque a gente percebe, apesar de o atual nome se chamar União dos Streamers, que não existe uma unidade real entre toda a classe streamer do Brasil. Mas tem muita gente, inclusive representada por streamers muito grandes, que acham um grande absurdo o que vocês estão solicitando, e com um discurso, assim, bem semelhante, bem unificado. Aquele anão, né? Aquele anão, né? Basicamente, eu vou aqui soltar, lançar a braba, como a gente costuma dizer. Eu já lançava a braba, aquele é um filho da puta, cara. Quem não está satisfeito que saia, porque afinal a empresa é dita as próprias regras. E essa galera que vem com coisas, é só sair? Vocês sabem que esses caras iam falar, é a primeira empresa que eles criassem. Porque existe uma marca, se fizer lá. Existe, porque a Twitch, por que muita gente veio pra Twitch na pandemia? Porque a Twitch era a plataforma que melhor pagava. Acho que eles tocaram em algo emotivo, sabe? Na essência da coisa. Então, eu acho que por isso que muita gente ficou tocada. Tem uma coisa bem objetiva que vocês estão solicitando, que é entender melhor como funciona essa taxação de 30% que fica retido com o governo americano, e se isso pode ser feito de uma maneira diferente. É, pode ser mudado, exatamente. Tipo, a gente pode usar outras plataformas de exemplo, acho que fica mais fácil, né? Já que a gente está falando da Amazon, a Amazon não tem sede no Brasil? A Twitch. O que é que é a Twitch? A Twitch é diferente da Amazon? Quem é funcionário da Twitch recebe pela Amazon, pela Twitch? Eu não sei. Isso aí eu também não tenho como. São questionamentos que a gente tem que trazer até pro pessoal da Twitch se preparar pra esclarecer pra todo mundo. Porque é igual eu te falei, eu não tô aqui pra causar treta, não tô aqui pra falar mal da plataforma que me deu um sustento que fez eu mudar de vida. Então, eu acho que a gente tem que ser, ah, beleza, se é uma empresa, por que você não traz benefícios pros seus funcionários? Sabe, eu não tô aqui pra trazer solução, não. Simulo o desmaio. Eu não sou empresa, eu não sou dono da Twitch, eu não sou CEO, eu não tenho, sabe? Simulo o desmaio. Eu posso falar da minha stream. Então, eu acho que... Pô, picoco, simulo o desmaio. A gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Quando vai falar de imposto, né? Sobre esses 30% e deixa pra Twitch responder, já que você falou que o Phil vai voltar aqui daqui a três meses. Deixa ele responder, né? Essas coisas da empresa. Porra, por que não chamou um cara, meu Deus, que soubesse disso, cara? Quando eu falo que eu não sou o dono da razão e as pessoas estão muito cheias... Porra, cara. Não, na boa, picoco. Eu gosto da picoco, cara, mas não podia ter deixado a picoco fazer isso. E eu entendo, tudo bem, cara. Tem que ter um cara que saiba conversar, a picoco não sabe. Venha com crítica construtiva, venha fazer diálogo na moral, vamos apresentar os pontos, porque isso é bom... Cadê os pontos, cara? Meu Deus, picoco. Foi uma parada mais agressiva? Sim. Por isso que a gente chegou num trending topics com essas ideias de Twitch melhora. Se não fosse tão agressivo, não tinha chegado, né? Em outros nichos. Concordo com o movimento, só não concordo com esse viés grevista de manifestação. Eles deveriam se unir e negociar como um bloco de streamer e não criar esse movimento proletário, entre aspas. Eu entendo que as críticas de muitas pessoas que estão querendo bater de frente com vocês têm a ver muito com o tom, né? E não com exatamente o conteúdo das demandas. Eu não vou chegar a você, não pode se expressar. Se expressa do jeito que você quer. É isso, é isso que a gente precisa. É essa voz que a gente precisa levantar, cada um do seu jeito. Eu acho que a gente pode até finalizar. Péssima participação do picoco na parada. Sabe o que o Lula fez com o PT? Sabe o que o Zé Dirceu fez com o PT? O Zé Dirceu, ele é toda cabeça pensante, né? A mente intelectual por trás do PT é o Zé Dirceu, né? Só que pra que o PT pudesse ganhar, o que ele fez? Ele tinha que botar alguém na frente do partido que fosse a cara do povo, tá ligado? Mas quem tava controlando tudo por trás era o Zé Dirceu. Por quê? Porque se o Zé Dirceu bota a cara dele ali, o nego ia falar E esse cara aí é feio. Esse cara aí é muito esperto. Então, muitas vezes, picoco, por mais que você seja a mente por trás da parada, você não precisa ser o cara que vai aparecer. Não é sério isso aí, né? Você tem que ter alguém com mais preparo que você pra pautar os assuntos e pra conversar de igual pra igual com o cara que você sabe que vai estar preparado. Que o cara tava totalmente aberto ao picoco trazer os questionamentos pra plataforma e ele não trouxe nada. Ele ficou falando de amor ali, da essência, da Twitch, do Nordeste 2, que ele mora. Porra, tanto que o maluco encerrou, caralho. Sabe quando tu tá conversando com aquela moleque que é mó gata, que tu tá afim e de repente ela mete assim, porra, vambora. Fala assim, que isso, cara? Por que você quer ir embora? Eu tô gostando tanto. Você não tá gostando, não? Eu tô gostando, mas não tô gostando tanto assim, não é? Sabe? Caralho, se prepara pra parada. O maluco simplesmente fudeu a porra. Acabou essa merda. Se a Twitch mudar alguma coisa, vai ser por benevolência deles. Falar assim, caralho, esse brasileiro aí, fodido, que vieram da selva. Pô, vamos ajudar esses caras. Nem ele sabe o que ele quer. Sei lá, parece que nunca teve numa reunião, nunca trabalhou num projeto. Não é possível, cara. Não, não vou tomar a frente, porque os caras me agrediram lá. Mandaram eu sair. Falou, o maluco cresceu pra mim, que cresceu em cima de mim lá, que eu falei que... Eu entrei lá e falei, cara, cês tão maluco com essa porra de a Twitch, tem que se curvar. Cês tão doido? Aí o maluco meteu lá. Eu acho que a Twitch tem que se curvar sim. Começou a escrever em caixa alta, né? Porque nós somos a plataforma. Falei, cara, quem é você? Se é o Gaules, cara? Eu falei assim, beleza, não concordo. Acho que vai dar merda isso aí. Até o Picoca apareceu lá. Não, Baltar, eu entendo. Eu falei assim, não, Picoca é um. Tem um monte de gente ali que acha que realmente a plataforma tem que ser o Make Wish, entendeu? E eu concordo quando o Jaules fala isso, quando o Kazé fala isso. Não tem que ser o Make Wish, mas a precificação tem que estar correta. Cê não pode botar, a Twitch recebe 50% de 100% que você ganha. Desses 50% que soba, tem 30% de imposto em dólar. É óbvio que tá errado, né, cara? Se o cara nacionalizou o preço, tropicalizou o preço, por que que pra você retirar o dinheiro, ainda tem que ser 100 dólares? Porra, tá errado, entendeu? O cara tinha que ter passado que tá errado, né? É óbvio que não vai dar certo. É óbvio que as pessoas vão sair, entendeu? A Twitch não tá dizendo que não quer que ninguém saia, que não quer perder streamers, que não quer perder público. As pessoas vão sair, cara. Vão sair, porque as pessoas têm que pagar a conta. As pessoas estão nervosas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão inseguras, as pessoas não sabem o que fazer. É isso que eles queriam fazer? Ou então a empresa fosse honesta. Não, estamos liberando banda pro Gal, pro Joules, streamar em 4K. Por que você fica streamando aí, seu vagabundo? Tu fica aí com 5 pessoas, streamando em 4K, comendo a banda do Joules, do rerum do Joules. A gente quer extirpar você da plataforma, você não entendeu? Seja claro, é isso. Não precisamos extirpar os streamers pequenos. Beleza, ok, aqui não é meu lugar. Mas agora quando a empresa vem e fala, não, estamos aqui pra melhorar. A Twitch tá aqui pra ser um sucesso. Então beleza, eu tenho que confiar em vocês? Eu vou confiar. Então eu quero mostrar pra vocês os pontos que eu acho que estão claramente errados. É isso, cara. Pô, o maluco falou ali da reverberação. A reverberação cósmica. A reverberação da repicoca da parafuseta do universo quântico. Porque sabe o que eu percebi no picoca? Eu não tenho nada de psicólogo, mas eu consigo notar essas coisas muito fácil, muito facilmente. Quando ele fala, ele postou lá, só um louco como eu pra brigar com a Amazon. É muita loucura isso aí. Você fala assim, porra, só um louco como eu pra entrar num avião e, porra, dar minha guitarra, me separar e ir pra guerra do Vietnã. Aí beleza. Aí você fala assim, cara, só um louco como você mesmo. Cara, que eu ouvi a Beatles e Rolling Stones ir pra guerra do Vietnã, né? Aí beleza. Agora você brigar na internet, então você nota um certo deslumbre, entendeu? Como se o cara quisesse ganhar de alguma forma, algum tipo de... É, eu sou o cabeça, entendeu? Eu sou o cabeça. É, eu sou o chefe agora. Ele falou isso numa reunião lá. É como se ele fosse ganhar algum reconhecimento. Mas eu não entendo isso como maldade. É, nele eu vejo isso como inexperiência, entendeu? Sem noção da realidade, inexperiência. Eu não acho que ele seja um cara que tá pensando nisso. Mas... Cara, falta experiência. É, preparo também. Mas nem o preparo vence a experiência. É, então... Porra, pra você... Você tinha que pegar um advogado, né? Um cara... Um cara que sabe disso daí, de questão tributária. E conversar, falar assim... Olha, isso tem como tirar? Como é que a gente faz? É possível? Ó, vamos ver o que tá errado aqui. E... E... O que é isso?